Música Diante de Pilatos está Jesus Por todos os deixado em aflição O qual pergunta a multidão Que farei de Jesus Cristo Que farás de Jesus Cristo Responde-me hoje sim Dirás um dia ao vê-lo Que fará ele de mim Em julgamento ainda está O Nazareno em aflição E se repete a pergunta Então que farei de Jesus Cristo Que farás de Jesus Cristo Responde-me hoje sim Dirás um dia ao vê-lo Que fará ele de mim Será julgado Jesus por ti Ou recebido com gratidão E muito alegre dirás E muito alegre dirás Então aceito a Jesus Cristo Que farás de Jesus Cristo Responde-me hoje sim Dirás um dia ao vê-lo Que fará ele de mim Dirás um dia ao vê-lo Que fará ele de mim Amém Jesus Amém Jesus